Salve, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô passando aqui pra gente falar de Lima Barreto. Lima Barreto, esse autor importantíssimo. Puta, você ainda não conhece Lima Barreto, Ferreira? Eu nunca ouvi falar de Lima Barreto. Meu professor nunca deu na escola. Ou então, quando deu, falou que é um cara louco, que passou por um manicômio. É isso, mas é muito mais. Lima Barreto é um dos nossos principais autores, certo? É um autor que não é tão cortejado, porque os caras sempre põem o machado de Assis na frente, o machado é um ótimo autor também, não tem que desmerecer o machado, mas o Lima Barreto não tem só uma história interessante de vida. Ele é um autor importantíssimo pra literatura brasileira. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse livro, que foi publicado pela primeira vez, não publicado inteiro, em fascículos, rapa. Eu sou fã de Lima Barreto, certo? E esse livro foi publicado em fascículos, em folhetins, em 1911. Faz a conta aí. E só agora, depois de cinco anos, ele foi publicado em livro. Claro, numa edição do autor. Pra quem acha que a gente, com a literatura marginal, tá inventando alguma coisa, pensa só. O cara, em 1911, foi publicado em folhetim, e só em 1916, cinco anos depois, ele foi publicado em livro, que ele mesmo ajudou a bancar, pegando ali com um cara, com outro, um dinheirinho, pá, e foi vender o livro na rua, tá ligado? Pensa só. Foi deixar o livro nas livrarias ali, incossignado. Tanto que o Lima Barreto tinha um controle dos livros ali, anotado nos seus documentos, tá ligado? Nunca foi fácil, mano. Literatura marginal, literatura negra, nunca foi fácil, né? Então, ele escreveu Triste Fim, de Policarpo Quaresma, tá ligado? Ó, um romance de Lima Barreto. Essa edição aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é a edição definitiva, ó. Com ilustrações do João Montanaro. Pensa uma edição pesada, rapa. Bonita de se ver, tá ligado? Ó, tem até os explicativos aqui da edição. Mano, mas ninguém podia fazer uma edição dessa aqui, né? Eu não paro de folhear se não fosse antofágica, né? Ou editora caprichosa, mano. Olha que coisa bonita, rapa. E por que que eu vou falar? Além de ser do Lima Barreto, tem participação minha aqui, tem um pós-fácil, meio pesado, certo? Contando vantagem, mas tem um texto meu. Tem um do Crioulo também, tá ligado? O rapper é meu parceiro Crioulo. E da Fernanda Felisberto. O do Crioulo, rapa, já é na abertura aqui, ó. Apresentação do Crioulo, ó. Mas antes eu vou falar um pouquinho do livro. Esse livro aqui, ele conta a história de um cara que ele é super, super nacionalista, mano. Mas ele é tirado como louco, tá ligado? Porque as ideias dele, de aprender a língua nativa, de tocar violão com as modas criadas no Brasil, são meio ridicularizadas. Fala a verdade, rapa. Se fosse hoje, não ia ser a mesma coisa, tá ligado? O cara querendo aprender tupi-guarani, o cara querendo aprender as modas de violão pra poder fazer um bagulho totalmente nacional, né? Então ele é tirado de louco, ele é meio esdrúxulo no jeito de apresentar o trampo que ele quer apresentar, sabe? É um livro escrito em terceira pessoa que traz essa trajetória desse personagem, que é um personagem brilhante. Você vai descobrindo aos poucos que ele é brilhante, que ele tem um monte de razão no que ele tá fazendo. O Lima Barreto, mano, ele é um cara que é legal falar da vida dele um pouquinho aqui. Ele trabalhou no Ministério da Guerra, mano. Puta, o cara trabalhou no Ministério da Guerra. E lá ele ficava só escrevendo, arquivando alguns documentos e tal. E ele tinha um problema com o pai dele, que o pai dele tinha muito medo de ficar doido, né, mano? De ficar maluco. O pai dele foi internado no manicômio também, tinha problema com bebida. E aí o Lima Barreto pegou essa neurose de também ter medo disso. Como ele escrevia em vários jornais, e ele sempre falava de um ponto de vista um pouco social, das coisas que aconteciam na região. Ele era um cara também mal visto pelo time, pelo time dele da época ali. Pessoal, os escritores que rivalizavam com ele. Tanto que o Lima Barreto tentou entrar várias vezes na Academia Brasileira de Letras lá e não entrou, mano. Os caras não deixaram entrar. O próprio Machado de Assis, ó, tesourou. Pra quem gosta de Machado, e é muito bom o literatório do Machado, mas, ó, ele tesourou o irmãozinho. E olha que o Machado de Assis era preto também, hein? Mas ele deu uma tesourada no irmão, não foi uma vez só, não. Os caras limou a participação dele. Teve uma vez até que ele desistiu. Ele cancelou a inscrição e falou Chega de ser humilhado, tá ligado? Então, o livro começa a apresentação do trioulo, certo? E ele fala da invisibilidade do ser questionador, que é tido como louco ou insensato. Aquele ser básico, questionador, que nem eu, nem vocês aí do canal somos, né? O sufocamento da importância da cultura brasileira, do original da Terra, que é ridicularizado. Então, já começa com a apresentação pesada, né? No finalzinho aqui do texto, do livro, ó, você vai poder ver o meu aqui, ó. O meu pós-fácil, né? Lima Barreto Ladrão. Eu coloquei, ó. Lima Barreto Ladrão. Você está ligado que eu pego pesado, né, Rafa? Então, eu pus aqui, ó. O menino corre pelas quebradas, desce a viela do preto góis e logo está na avenida a sabotagem. Ele usa uma camiseta do Lima Barreto. Ele é triste, negro triste. Não o menino, o Lima. Lima, escritor brasileiro que nasceu e só sete anos depois veio a abolição. Lima, ele alimenta homens e mulheres brancos hoje. Corre em seus escritos por onde? Antes ele não teve o que comer. Não só o autor, o menino também. Quem olha não sabe, não reconhece homem negro com cara de louco, estampado no corpo magro do menino. E aí eu vou contando um pouco da história, né? Fiz várias páginas aqui. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito páginas. Rapaz, trabalhei, né? A convite, tá ligado? Da Antofágica. Então, ó. Eu vou deixar o link desse livro, a edição definitiva, tá ligado? Do Lima Barreto, essa edição definitiva. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você comprar pelo canal, você me ajuda mais ainda, fortalece a caminhada, certo? Você tá ligado que eu vou deixar o link aí. Se você não puder comprar pelo canal, não puder comprar agora também, tá difícil a situação, guarda essa dica pra futuramente você ir atrás dessa edição Antofágica. Ó, mano, Antofágica, dessa vez, mexeu com o meu coração, porque o Lima Barreto merece muito isso, rapaz. O Lima Barreto, ele merece muito esse destaque. Que todas as obras do Lima Barreto sejam tratadas dessa forma aqui, ó. Uma forma moderna. Deixa eu mostrar uma ilustração do João aqui. Olha só. Te leva diretamente pra essa época, mano. Tá ligado? Então, se você não conhece o Lima Barreto, vá pesquisar, se informa, busca aí na internet uns documentários, busca uns escritos dele, busca os outros livros que ele tem. Pra quem não sabe, o autor que eu gosto muito, o João Antônio, dedicou todos os livros dele em vida a Lima Barreto. Você vê a importância desse autor negro do Rio de Janeiro. Um autor que muitas vezes passa batida aí na sua escola, muitas vezes uma ou outra pessoa não comenta, e que realmente ganhou agora uma edição definitiva. Ó, no final dessa edição ainda tem os comentários da época, tem aqui umas traduções da época, dos jargões da época, né, porque o livro ele é bem denso nessa parte. Você tem que mergulhar mesmo, rapa. Não é brincadeira, não. Mas é um livro realmente completo, cheio de notas, cheio de explicativos, tá ligado? Tem as letrinhas que ele tava aprendendo na época do Tupi Guarani, né, mano? As letras da música também. Cara, é uma viagem. Quem não conhece Lima Barreto, começa por aqui que você não vai se arrepender. E depois desvenda toda a obra do Lima Barreto. Tem uma grande estudiosa de Lima Barreto no Rio de Janeiro, a Beatriz Rezende. Então pesquisem ela também, vale muito a pena ver os estudos dela. Ela lançou todas as crônicas do Lima Barreto, todos os escritos dele soltos, em duas publicações, que saiu pela editora Agir há muito tempo no Rio. Eu fui pro Rio só pra buscar essa coleção. Pra vocês ver o tamanho da importância dessa obra, tá bom? E a gente vai depois fazer um programa especial aqui com mais tempo eu mostrando todo o compêndio de obras do Lima Barreto. Todos os livros dele, de Clara dos Anjos, eu vou mostrar todos porque eu sou aficionado pelo Lima Barreto. Além de ser um autor que viveu uma vida muito triste, ele é um autor brilhante, um autor batalhador, o cara que saiu pra vender a própria obra, tá ligado? Então tem muito a ver com a gente da literatura marginal aqui, tanto que a gente fala que é o nosso pai da literatura marginal ao lado de Carolina de Jesus, que é a nossa rainha da literatura marginal, tá bom? Ele é o nosso rei. Beleza? Então antes de João Antônio, antes do Plínio Marcos, antes do Paulo Lins, antes de mim, tudo veio esse cara brilhante, assim como também veio Solano Trindade e veio vários outros que a gente pode estar abordando aqui no canal, tá bom? Queria muito falar dessa obra, sabe que eu não fico fazendo propaganda de obra nenhuma aqui no canal, né? Sou meio chato, mas, rapa, essa edição, ela já tá comigo no meu carro há um maior tempão, eu não paro de folhear, não paro de... eu tô com vontade de ler de novo, mano, tá ligado? Falei, meu, vou voltar a ler, mano, essa obra de novo, não tem como não ler, mano, tá ligado? É uma obra bem atípica também, escrita na época, então assim, ela tem, como eu falei aqui, os jargões da época, tem as conivências da época, você tem que dar uma viajada mesmo, prestar atenção, não é um livro que você pode ler ali no consultório e depois ir ter que querer fazer o tratamento dentário, tá ligado? Você tem que se retirar um pouquinho, pôr um som no ambiente aí, pôr uma música do Rio de Janeiro cabulosa da época, 1911 a 1916, né? É uma obra que foi escrita em folhetins, tá ligado? Ah, não consigo parar de mostrar a obra, não, é muito bonito. Foi escrita em folhetins e depois que eu me expliquei aqui, ela ganhou um livro só cinco anos depois. E agora, a vingança tá feita, mano, de 1911 a 2021. Penso tanto de tempo que passou sem desmerecer as outras edições, mas não chega nem perto da que a Antofágica fez aqui. Parabéns ao pessoal da equipe da Antofágica, cada vez levando o trampo mais a sério, certo? É editoras assim que a gente precisa, ó. Editoras que fazem um trabalho de labuta mesmo, de luta. Tá bom, rapaz? Vou deixar o link aí, mais uma vez, aí embaixo, se você gostou. E a todos os pessoal da Apoia-se, que me ajudam a fazer esse conteúdo pro canal, que me ajudam a trazer um pouquinho de literatura pro canal, muito obrigado. Pra quem não conhece o Apoia-se, entra lá, chama apoia-se barra ferrece, você consegue apoiar meu trabalho aqui, nominação, o editor, o cara que faz a thumb, tudo que tá envolvido no canal, e nascer o povo e tudo que eu toco pra frente. Tá bom, rapaz? Um grande abraço pra vocês, vamos começar segunda-feira pesada com literatura. Axé na caminhada.